Essa é a nervosa e aflita mão mecânica. Construída a partir da cópia de dedos em resina poliéster, fixado nessas pequenas alavancas metálicas, que são acionadas também por pinos metálicos. Tudo isso está fixado nessa grande polia, que através dessa correia elástica está ligado neste oculto pequeno motor que faz todo esse sistema funcionar. Essa mão mecânica faz parte dessa grande máquina, a ginoide fracionada, um misto de robô, animatrônico, boneca. Tem um vídeo bem legal sobre a ginoide aqui no nosso canal. Mas a inspiração para a construção dessa mão mecânica veio dos primeiros registros de autômatos encontrados, no caso, a mão mecânica. E, nesse tempo, o seu funcionamento era todo por cordas. Agora, coloquei um motor aqui para facilitar. Outra imagem que me ficou na minha infância foi da famosa mãozinha da família Adams. E, é claro, agora pelo filme que foi revisitado por Tim Burton. E você? Tem alguma lembrança de infância que influencia a sua vida ou as suas construções? Um, aqui está pronto. Um, aqui está pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.